Olá, o vídeo hoje é sobre os favoritos do mês de janeiro e fevereiro. Trago-vos aqui a minha seleção de produtos que mais utilizei e gostei este mês para partilhar com vocês. Portanto, se quiserem ver o vídeo e quais foram os meus favoritos, continuem a assistir. E o primeiro produto é este shampoo seco da Batiste. Eu comecei a utilizá-lo quando fui para Londres. Descobri este produto na internet. Eu queria um produto que me resultasse para não estar sempre a lavar o cabelo, principalmente quando vamos de férias, porque nunca me perdi tempo com isso. E descobri este. O meu cor-cabudo nunca ficou irritado com este produto. É bastante bom. Este cheiro é o meu favorito. Eu não utilizo o outro. Portanto, eu sei que há mais shampoo seco no mercado, mas eu nunca experimentei outros. Eu como me devem com este, fiquei por este. E nas lojas Pingo Doce está à venda por volta de 4€. O próximo produto é esta máscara facial da L'Oreal. Esta é da argila de remeira. Acho que existem mais duas. A verde e a preta, mas eu não utilizei nenhuma delas. Só utilizei esta e tem que estar a dar super bem. Ela limpa e alisa os poros, mas também esfolia a pele. Não deixa a pele irritada. E tem um cheiro super agradável. Eu tenho usado todas as semanas e a minha pele fica ótima depois de usar. Portanto, adoro esta máscara. O próximo produto é este corretor de olheiras aqui da Essas. Se vocês já o conhecem, portanto não me vou alongar sobre este produto. Vocês sabem que eu adoro este corretor. Uso-o todos os dias e ele é ótimo. Portanto, dado o preço que é 3,89€, salvo erro, é um ótimo produto. Portanto, eu continuo a usar e tem sido os meus favoritos. O próximo produto que vocês também conhecem bem é esta máscara de pestanas da Essas. Que é a Volume Stylance de 18 horas. Eu continuo a usá-la, continuo a gostar muito dela. Para mim, é a minha favorita, assim, das mais baratas. Portanto, continuo a aconselhá-la. E como não me podia faltar, o próximo produto é a minha Beauty Blender. Eu tenho utilizado esta esponja sempre. Tenho outras esponjas também de maquiagem, mas esta é a melhor que eu tenho. Não experimentei as outras cores para saber as diferenças. De qualquer das maneiras, acho que se vocês gostam de espalhar a base com uma esponja, se vocês nunca experimentaram uma Beauty Blender, experimentem. Vão ver que é totalmente diferente e é muito mais fácil de aplicar, mais suave. Portanto, quem puder comprar uma Beauty Blender, elas duram muito tempo. Têm que ter cuidado, é a lavar para não espetar as unhas, que é para ela não rasgar. Porque ao mesmo tempo ela também é sensível. Portanto, tirando isso, ela é fantástica. O próximo produto é esta paleta aqui, de sombra de olhos, da Zoeva. Esta é a Caramel Melange. E vem com estas cores. As cores são super lindas, são super pigmentadas. Tanto dá para fazer looks arrojados com looks mais naturais. Eu tenho utilizado quase todos os dias. Vou deixar todos os links aqui em baixo, para vocês poderem aceder e comprar, se quiserem, os produtos. O próximo produto é estes Glow Buster, da Pixi. Eu já falei deles aqui no meu canal. Este é na cor White Pearl e este na Peach Gold. A única coisa aqui que diferencia é a mesma cor deles. Este é mais clarinho e este é mais dourado. Eles são iluminadores líquidos. Vocês podem utilizar misturados com a vossa base. Podem utilizar antes da base. Podem utilizar por cima da base como iluminador. Enfim, vocês podem utilizar este produto como quiserem. Eu adoro o resultado que ele dá na pele. Principalmente quando eu quero uma pele mais luminosa. Visto que eu normalmente utilizo bases mais matte e alta cobertura por causa das minhas imperfeições. E estes Glow Buster, como não para misturar, acabam por fazer a pele bastante luminosa. E eu adoro. O próximo produto aqui é esta base da Kate Von D. É na cor 48. É uma base de alta cobertura. Não transfere. Aqui diz-se que dura 24 horas. Na minha pele não dura. Eu tenho a pele bastante oleosa e ela dura-me de 8 a 10 horas. O que é bastante bom porque se eu depois retocar com um pó translúcido, ela fica perfeita. Portanto, eu gosto bastante desta base. E apesar de bastantes vezes, só não aconselho a utilizar esta base que tem pele seca. Porque quando eu tenho a pele um bocadinho mais seca, noto que ela acaba por ficar com marquinhas. E eu não gosto disso. De qualquer das maneiras, para quem tem pele muito oleosa, aconselho vivamente. O próximo produto também é uma base. É esta aqui da Issa Lohan, que é All Hours. E esta é na cor B20. Esta base também é uma base de alta cobertura. Não tem óleo, ou seja, é oil free. Ela também dura... Eu não sei quanto tempo é que eles dizem que ela dura. Mas ela dura-me também cerca de 6 a 8 horas. Dura um pouco menos que a da Kate Bondy. Mas ela também não é tão mate como a outra. E também se pode retocar durante o dia que ela fica perfeita. Portanto, estas são os baixos papéis oleosas que eu aconselho. Dou-me super bem com elas. E sinceramente só não utilizo esta mais vezes para poupá-la. Porque de resto, eu adoro e adesaria todos os dias. E muito importante, elas não fazem com que as minhas borbulhas fiquem mais ativas. O que é muito bom. O próximo produto tem este batom aqui da NYX. Eu nunca falei dele no meu canal. Qualquer das maneiras, eu adoro este batom. É dos batons mais confortáveis que eu já experimentei. Este é um tom metálico. E esta é na cor New Era. E ele tem esta cor assim. É esta cor aqui. Este é um tom metálico acastanhado. E ele é super confortável. Vocês podem ver que ele dura. Para mim, é um dos melhores batons de mate que andei no mercado. É estes da NYX. Os Liquid Suede. Portanto, aconselho. Eu não sei quanto é que eles custam, mas eu deixo tudo aqui em baixo. E por fim, o último produto tem este corretor aqui da Pure. Este é na cor Light. Vocês também já conhecem. Já apareceu aqui no meu canal. E eu adoro este corretor para disfarçar imperfeições. Não o utilizo para baixo dos olhos. Ou seja, para as olheiras. Porque eu acho que ele é demasiado grosso. Mas para disfarçar as imperfeições, sinceramente, é dos melhores que eu tenho. E dos melhores que eu já experimentei até hoje. Portanto, aconselho vivamente. E pronto, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado de saber quais são os meus produtos favoritos destes últimos dois meses. Se gostaram deste tipo de vídeos, não se esqueçam de deixar nos comentários para eu saber que gostaram. Não se esqueçam também de subscrever o canal e ativar as notificações para saber quando eu colocar novos vídeos. Espero também ver-vos aqui no próximo vídeo. E um beijinho. E um beijinho. E aí E aí E aí E aí Obrigado.